Música Eu estou aqui no auditório Hélio Moreira, o Fatomaringá.com acompanhou a assinatura do Plano de Meta 2023 da Prefeitura. Quais são esses desafios, prefeito? Olha, na realidade o evento hoje é um evento mais simbólico, onde a gente faz uma apresentação do que ocorreu em 2022, nosso plano de metas e o plano de metas para 2023. Isso é importante porque nós trabalhamos com planejamento e cada secretário, cada secretária assina aqui publicamente o compromisso de atender essas metas. E o que são essas metas? São os lanceios da população, aquilo que os bairros estão pedindo, a sociedade civil está pedindo, aquilo que o setor produtivo precisa, aquilo que a Câmara sugere. Enfim, nós vamos coletando todas as necessidades e colocamos isso em metas, em ações, em programas e aí temos um cronograma de ação. Ou seja, é uma forma de você trabalhar planejado, porque você quer fazer as coisas, nós queremos fazer, mas para executar você tem que ter uma organização e é isso que é o plano de metas. E qual análise o senhor faz do plano de 2022? Olha, extremamente positivo. Nós tínhamos ali, não me lembro agora a quantidade de ações, mas nós atingimos 88% das ações programadas. É um número muito alto, porque também não só, nós fazemos não só as que estão no plano de metas, nós fazemos muito mais do que isso. Então, acredito que a cidade está vivendo uma fase muito positiva, somos a segunda maior geradora de empregos do Paraná, a arrecadação vem aumentando sem que a gente aumente impostos, estamos fazendo muitos programas, obras e serviços, continuamos com os indicadores muito positivos. Claro que temos problemas, como todas as cidades têm, mas comparado com a realidade dos outros municípios, nós estamos com os indicadores muito positivos e continuaremos avançando. Para isso, precisa organizar o trabalho, planejar e estabelecer as metas para que a gente possa cumprir. E essas metas estão ligadas ao ODS, que faz parte da agenda de 2030 da ONU? A ONU organizou essa agenda 2030, ou seja, onde o mundo quer chegar em 2030 e para chegar nisso ela estabeleceu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do milênio. Então, nós atingimos as metas dentro de cada um desses objetivos para que a gente possa acompanhar essa expectativa de chegarmos aí a um mundo melhor com um desenvolvimento sustentável que é o que precisamos, desenvolvimento sustentável que atinge a vida de cada uma das nossas pessoas. As obras estão acontecendo, as ações sociais estão acontecendo e somos referência para o Brasil todo em saúde, educação, segurança, enfim. Eu acho que Maringá está num momento muito bacana. E um dos desafios principais é conseguir transferir toda essa eficiência também para os municípios da região metropolitana e, quem sabe, até mesmo para toda a MUSEP. Sua Secretaria de Aceleração tem um papel fundamental junto com a Secretaria que integra todos esses municípios, que é a do Erradon. Sim, a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, onde a gente está fazendo várias ações junto com os outros municípios para que toda essa região metropolitana cresça junto. Não é justo Maringá só ela crescer. Até porque também a economia de Maringá depende muito dessas outras cidades que vêm comprar em Maringá. Então nós precisamos manter também a economia dessas cidades também ativa, acelerada, aquecida. Não basta só ser Maringá a melhor cidade para se viver e ao redor está tudo muito, não está legal. Com certeza, acho que tem que ser a região metropolitana de Maringá é a melhor região do Paraná, do Brasil, enfim. Tá certo. Muito obrigada com o vice-prefeito Edson Escabora, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com. Tchau.